Hum, não gosto de óleo Bia, olha o que eu trouxe pra você Papai, você tá bem? Eita Ai, papai Bia, é melhor arrumar essa bagunça pra ninguém machucar e se machucar Tá bom, papai This is my day I'm not falling Ah, papai Papai, 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 papai Abre aqui pra mim é um saco de batata Ah, papai Ah, não é um saco de batata Ah, papai Ah, papai Ah, papai Obrigado, papai Hum, não gosto de óleo Ah, papai Ah, papai o bia como que isso aconteceu é que eu caí nas minhas canetinhas eu deixei no chão tá vendo eu falei para não deixar bagunça no chão é isso que acontece não fica triste como é que é obrigado papai eu estou conseguindo eu já sei nunca funcionou papai papai eu não consigo abrir papai faz um negócio que faz assim ok de novo não não tem nada eu queria tudo mimimi poxa papai me e e e e e e Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.